Fala galera, eu sou o Alan do TecDoido e hoje eu vou mostrar pra você como ganhar uma grana extra. É fácil, sendo motorista de Uber. Vamos comigo? Antes de continuar, não esquece, deixa o seu like, ativa o sininho e deixa o seu comentário no final do vídeo, hein? Dá aquela força pro canal. A primeira coisa que você tem que fazer pra ganhar essa grana extra é baixar o aplicativo do Uber. Mas atenção, não é o Uber passageiro, é o Uber Drive ou Uber motoristas. Pra ser um motorista Uber, tem algumas regrinhas. Primeiro, não entra na frente da câmera que você vai estar sendo gravado. Pra ser um motorista Uber, tem algumas regrinhas. Primeiro, e óbvio, você tem que ter a carteira de motorista definitiva e ter pelo menos 21 anos. Existem alguns casos onde se você já tem a carteira definitiva, ele te aprova antes dos 21. Mas a regra geral é essa. Uma outra coisa muito importante é que a sua carteira de motorista tem que ter a sigla EAR. Onde significa que você exerce atividade remunerada. Caso você não tenha, vai um rolê. Você tem que ir ao órgão competente da sua região e pedir para adicionarem. Em alguns casos, é cobrada uma taxa e podem te pedir alguns exames, como psicotécnico. No site do DETRAN, por exemplo, você encontra todas as informações do que é necessário. Assim, você já chega lá preparado. Inclusive, é por lá que você também faz o agendamento. Se você está dentro dessas regrinhas, então o negócio ficou mais fácil. Basta você baixar o aplicativo Uber Motorista. E a primeira coisa que você vai fazer é clicar na opção cadastrar. O aplicativo, ele é muito intuitivo. Então, as informações são fáceis de serem preenchidas. Depois que você clicou para se cadastrar, ele vai te pedir as suas informações pessoais. Como o nome, telefone, endereço, e-mail, a senha. E se alguém te recomendou o Uber, você também coloca lá. Depois que você colocou todas as suas informações, é só clicar em continuar. Agora, ele vai te pedir o número do seu telefone. Isso é para fazer a verificação de duas etapas. Vai chegar um código SMS no seu celular, aonde você vai completar no aplicativo, para verificar que você é você. Isso serve para que você tenha mais segurança. Ninguém vai conseguir roubar a sua senha. Feito isso, o aplicativo vai para uma outra tela, aonde ele vai perguntar para você quais são os seus objetivos junto ao Uber. As opções são de todos os serviços do Uber. Desde, tenho carro e quero dirigir. Quero fazer entregas e tenho uma moto. Quero fazer entregas e tenho uma bicicleta. Entregar com bicicleta. Quero fazer entregas e tenho um carro. ou pretendo alugar um carro. E até mesmo, tenho um carro, mas eu não quero dirigir. Nós vamos na primeira opção, que é, tenho um carro ou pretendo alugar um carro para dirigir. Depois, clique em continuar, que você vai cair nos status da sua conta. Agora, o app vai querer saber que carro você tem e se ele está qualificado para participar do programa. Nós vamos em, tenho um veículo qualificado. Na próxima tela, temos mais algumas opções. É uma parte meio chatinha, que são os acordos legais. Nela, você deve ler tudo atentamente, porque lá está declarado, nos mínimos detalhes, tudo sobre como deve funcionar o serviço. Depois que você leu, você deve clicar, estou ciente e aceito. A próxima etapa é provar que a sua CNH tem inscrito EAR. Para isso, você vai tirar uma foto. A foto tem que ser legível e nela tem que conter todos os dados da sua CNH. Então, escolha um lugar com bastante claridade, coloque em uma superfície lisa. Toma bastante cuidado, porque essa foto tem que conter todos os dados da sua CNH. E a pessoa que vai avaliar lá do Uber, tem que conseguir ver claramente tudo que está lá. Agora é só clicar em enviar e vamos continuar. Provado que você é você, provado que você tem CNH, agora você tem que provar que você tem um carro. Você vai tirar uma foto do documento, o licenciamento do seu carro, pode ser também uma foto ou um PDF. Lembra da CNH digital? Se você não conhece ainda, clica aqui em cima e confira. Por ela, você consegue baixar em PDF, aonde vale como documento nesse caso. Provado que você tem CNH, provado que o seu carro está licenciado, tudo direitinho. Agora chegou a etapa de você tirar a sua foto. Nessa hora, é muito importante você tirar uma boa foto, hein? Penteie o cabelinho, passa aquele perfume para parecer bonito. Essa foto não pode ser mudada depois. Então, tira ela com bastante calma. Depois é só clicar em enviar a foto e pronto para a próxima etapa. Pronto! Feito isso, terminamos o cadastro. Você já é quase um motorista Uber. As suas informações vão ser analisadas pela equipe do aplicativo e você vai ter a confirmação se você pode ter essa grana extra. Não tem muito erro. Geralmente, se tiver tudo certinho com a sua CNH ou o carro que você for alugar, geralmente é aprovado logo. Na página inicial do aplicativo, às vezes aparecem mais alguns termos para você aceitar. Mas é simples. Basta ler com calma e clicar em li e aceito. Depois de aprovado, falta o principal, cadastrar como é que o Uber vai te pagar. É fácil também. Mas claro, só se você quiser ganhar dinheiro com o aplicativo, né? Então você vai no menu, na opção conta. Aí você escolhe conectar conta bancária e avançar. Nessa etapa, ele vai fazer a verificação de duas etapas. Lembra? É fácil. Ele vai te mandar um código por SMS, você coloca provando que você é você. Afinal de contas, essa é uma parte muito importante e precisa de segurança. Confirmado, você coloca suas informações pessoais e as informações do banco. É rapidinho. Terminando, é só colocar em pronto. Aí você é aquele cara ansioso e fica, ah, mas como eu sei quando eu fui aprovado? É simples. Enquanto as suas informações aparecerem com um reloginho, é sinal que ele ainda está aguardando uma verificação da equipe. Ou seja, estão em análise. E quando fica verdinho, sinal que você foi aprovado. Espero que não fique vermelho, hein? O processo é lento e o barato é louco. Leva um tempinho até você ser aprovado. Geralmente, em torno de uma semana. Então, tenha calma. Olha, antes de começar, você precisa ver se é viável para você ser um motorista Uber. O objetivo do Uber é que você ganhe uma grana extra. Mas tem muita gente que transformou isso em um trabalho integral. Então, você tem que ver quais são os seus objetivos com o aplicativo. Primeiro ponto. O preço da gasolina, como sempre, está nas alturas. E não vai baixar tão fácil. Então, você precisa de um carro econômico. Veja se vale a pena para você o preço relativo do combustível e das corridas. Um carro, quanto mais econômico, obviamente você vai gastar menos com combustível. E vai ganhar um lucro maior. Segundo ponto. Depois que você fez o seu cadastro, faça algumas corridas de teste. Veja os melhores lugares, os melhores horários, aonde você se sente mais confortável para trabalhar. Afinal de contas, não adianta se tornar uma coisa chata. Precisa ser confortável para você. Porque só assim, você vai conseguir atender bem o seu passageiro e sempre ganhar cinco estrelas. Terceiro ponto. Cuide sempre muito bem do seu passageiro. Afinal de contas, ele é o seu cliente. Seu carro tem que estar limpo, a mecânica tem que estar em ordem, tudo muito bem organizado. Sempre com muita educação. Evita correr demais. As pessoas querem chegar com segurança e qualidade ao destino. Ah, falando de segurança, alguns motoristas esquecem de deixar o cinto de segurança disponível. Isso é muito importante. Primeiro, para você não levar uma multa. E segundo, pela própria segurança. E não cancela as minhas corridas, hein? Valeu? E aí E aí E aí E aí Tchau.